Olá, sou Elisa, agente virtual da Crespo e Cairis Advogados. A gente sabe que imprevistos acontecem, por isso estou aqui para te ajudar a resolver o seu contrato de financiamento. Tem uma ótima notícia, seu contrato foi selecionado pelo banco para uma campanha especial. Você pode cumprir com o seu contrato de financiamento sem colocar a mão no bolso. Isso mesmo, sua dívida será encerrada sem que você tenha que pagar mais nada ao banco. Estou falando da entrega amigável com liquidação do contrato. É assim, você devolve o veículo amigavelmente ao banco e o banco dá baixa no seu financiamento. Você não ficará devendo mais nada. Essa é uma condição super especial, para poucos contratos e por tempo limitado. Não sei se você sabe, mas normalmente o devedor entrega o veículo para o banco e corre risco de ainda ficar devendo. Nessa campanha é diferente. Você devolve o carro na certeza que não sobrará mais nenhuma dívida. Bom, né? Veja só os benefícios da entrega amigável com liquidação de contrato. Você tira a dívida dos órgãos de proteção ao crédito, evita acréscimo de custas processuais, juros e multas, evita receber um oficial de justiça na porta de casa, paralisa as ligações e ações de cobrança, permite uma readequação financeira e com o nome limpo, fica mais fácil buscar crédito no mercado. Viu só que oportunidade? Não dá pra perder essa, hein? Vou te contar como funciona. Primeiro você confirma que deseja aproveitar essa campanha. Depois, precisa que você encaminhe fotos atuais do veículo, frente, trás e laterais, sempre mostrando a placa. Aí eu identifico o cartório mais próximo da sua casa pra gente fazer uma vistoria do carro e pegar a sua assinatura na documentação. Um prestador credenciado da nossa empresa vai te acompanhar pra auxiliar em todo o processo de formalização da entrega do veículo. Não se esqueça de levar dinheiro pra pagar as taxas de autenticação de assinatura ao cartório. O resto é com a gente. Concluída essa parte de documentos no cartório, você está liberado e sem a dívida. Pode deixar que a gente cuida de levar o carro pro pátio e de enviar toda a documentação pro banco dar baixa no seu contrato. E aí, não vai deixar essa oportunidade passar, né? Ah, é bom lembrar que essa oferta pro seu contrato é por tempo ilimitado. Então, não perca tempo. Fale com a gente! Caso o seu contrato não esteja em atraso, peço que desconsidere essa mensagem, beleza? Valeu! Caso o seu contrato não esteja em atraso. 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 Caso o seu contrato não esteja em atraso.